Excesso de cortisol. Tudo o que você precisa saber. O cortisol é um hormônio importante em nosso corpo em situações estressantes. Ele nos dá a energia necessária para enfrentá-las. No entanto, o excesso de cortisol pode prejudicar o organismo. Você sabe o que é o excesso de cortisol? O cortisol. Nossos ancestrais humanos usaram esse pico de hormônio para escapar do perigo selvagem, mas agora as funções e o papel do estresse mudaram. O cortisol é um hormônio produzido e secretado por glândulas localizadas acima de cada rim, chamadas de glândulas adrenais ou supra-renais. Quando o corpo precisa de mais energia, para realizar certas tarefas em situações estressantes, o cérebro envia um sinal para essas glândulas, estimulando a liberação de cortisol. Todos nós temos certos níveis de cortisol no sangue, que dependem das situações que enfrentamos. No entanto, o excesso de cortisol pode gerar problemas de saúde prejudiciais. O que causa o aumento do cortisol no corpo? O cortisol é o hormônio do estresse. Quando passamos por uma situação estressante, como um jejum prolongado, ou a fuga diante de algum perigo, o nosso organismo secreta esse hormônio. O cortisol é um hormônio hiperglicêmico, ou seja, ordena que o corpo produza e libere glicose. Uma vez no sangue, o açúcar pode ser usado pelos tecidos para a produção da energia, de que precisam em situações de estresse. O objetivo final do cortisol é dar mais energia ao corpo. Além disso, o cortisol tem um papel no equilíbrio de sais e água no organismo, bem como no controle da pressão arterial. No cérebro, este hormônio regula o ciclo de sono-vigília, pois em uma situação estressante, devemos permanecer alertas para agir rapidamente. Além disso, contribui para os processos de memória e concentração. O que acontece, se eu tiver um excesso de cortisol? Se estivermos fazendo um jejum prolongado, ou escapando de um animal que pode nos machucar, este não é um problema tão grave. No entanto, surgiram novos tipos de estresse, mais psicológicos e intensos, como o sofrido no trabalho, ou na escola. O cérebro não diferencia esses tipos de estresse e age da mesma forma para todos, ativando o cortisol. Porém, as ações que o cortisol favorecia antes, para obter energia não são tão necessárias nesse tipo de estresse psicológico. O cortisol adiciona glicose ao nosso sangue e mobiliza excessivamente gorduras e proteínas. Além disso, inibe a produção de insulina, que é o hormônio responsável pela entrada da glicose na célula. A glicose sanguínea elevada, e a resistência à insulina, podem causar diabetes e doenças cardiovasculares. Por outro lado, as gorduras se depositam no abdômen, promovendo a obesidade. Causas do excesso de cortisol, além do estresse. Não é apenas o estresse que produz um excesso de cortisol. Existem doenças que estimulam a glândula adrenal a liberar cortisol em excesso, como por exemplo. Doença de Kussing. O cérebro é o responsável por dizer a glândula adrenal para liberar cortisol, às vezes devido à existência de um tumor cerebral. Hiperfunção da glândula adrenal. A glândula adrenal funciona mais do que deveria, por estimulação externa ou por mecanismos celulares internos. Síntese equetópica de ACTH. ACTH é o sinal para que o nosso cérebro ative a produção e liberação de cortisol nas glândulas supra-renais. Certos tumores, como alguns cânceres de pulmão, podem sintetizar e secretar a substância. O síntese e o atrogênico. O aumento do cortisol pode ser devido ao uso crônico de corticosteroides farmacológicos. O que devo fazer se tiver um excesso de cortisol? O estresse do dia, a dia faz com que tenhamos níveis de cortisol acima do normal, porém, se um nível patológico não for atingido, não há necessidade de tratamento. Nessas situações, é importante reduzir o estresse por meio de exercícios de relaxamento, ou da prática de um esporte, para gastar a energia que o cortisol nos fornece. Por outro lado, se você estiver tomando corticosteroides cronicamente, se for detectada diabetes, tiver osteoporose, ou sofrer de obesidade sem qualquer explicação, o motivo desses transtornos, pode ser por excesso de cortisol. É importante consultar um médico nessas situações, porque às vezes podemos corrigir facilmente esse excesso de cortisol. O profissional também terá o cuidado de rastrear diferentes fontes da substância em tumores e órgãos, que não estejam funcionando como deveriam. Para isso, vai pedir exames complementares.